Fala rapaziada, tudo belezinha com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje aí, onde fica a tomada OBD2, tá? Do Fiat Uno Vivace, o Uno novo aí, o novo Uno, o novo Fiat Uno, beleza? Tomada OBD2 aonde se conecta o scanner, tá? É bem simples galera, ó, aqui nesse portinha treco aqui, ó Tá? Do lado do... abaixo do volante aí, lado esquerdo Você vai puxar isso aqui, ó, esse portinha treco aqui, que ele é só encaixado E lá dentro tá a tomadinha OBD2, beleza? Aqui tem essa capinha aqui, você vai desencaixar ela, essa tampinha E aí tá a tomadinha OBD2, onde se conecta o scanner Pra fazer o diagnóstico do veículo, beleza rapaziada? Valeu, um abraço!